Você quer a medalha, né? E eu quero a corrida. Eu pensei o seguinte. Você me arranja um carro, novinha em folha. Eu ganho a corrida e pego sua medalha. Quer que eu te ajude? É sério? Você só precisa quebrar umas coisas. Vai lá, o que me diz, amigo? Não somos amigos. Ah, qual é? Vai! Lindinho da mamãe. Toca aí, grande. Vai me deixar no vácuo? Ah, anda, irmão. Gente, filha, camarada. Aí, meu abraço tá cansando. Trato feito ou não? Ah, melhor ganhar. Caramba, tá seguindo os patos da mãe mesmo. Muito bom.